Quando veio, mostrou-me as mãos vazias As mãos como os meus dias, tão leves e banais E pediu-me que lhe levasse o medo Eu disse-lhe um segredo, não partas nunca mais E dançou, rodou no chão molhado Num beijo apertado, de barco contra o caim E uma asa voa a cada beijo teu Esta noite sou dono do céu E eu não sei quem te perdeu Abraçou-me, como se abraça o tempo A vida num momento, em gestos nunca iguais E parou, cantou contra o meu peito Num beijo imperfeito, roubado nos ombrei E partiu, sem me dizer o nome Levando-me o perfume, de tantas noites, mãe E uma asa voa a cada beijo teu Esta noite sou dono do céu E eu não sei quem te perdeu E uma asa voa a cada beijo teu Esta noite sou dono do céu E eu não sei quem te perdeu E eu não sei quem te perdeu